Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança, 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 balança Com o bundão Quando tu balança, balança, balança Vai menina ser a troça Brinquedo tá mandando Pra tu balança o bundão Pra mulher eu vou mandar sequência do piru lá dentro Paula, 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 Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Todas elas tá querendo Menina, sapeca, vem cá, peca no Bilal Pepeca malcriada, vai tomar fossa de pau Vem cá mulher, já faz maior tempão Que eu te vejo lindo e acelero o coração Não dá pra entender essa situação Quando tu balança, 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 balança Tu balança com o bundão Quando tu balança com o bundão Balança, 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 balança Vai menina ser a troça Brinquedo tá mandando Pra tu balança o bundão Pra mulher eu vou mandar sequência do piru lá dentro Paula, 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 Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Paula, Paula, Paula fora, Paula dentro, Paula toda ela sai querendo Menina, sapeca, vem cá, peca no Bilal Menina, sapeca, vem cá, peca no Bilal Pepeca, mal criada, vai tomar fossa de pau Pepeca mal criada vai tomar coça de pau Pepeca mal criada vai tomar coça de pau